No último plantão dessa semana houve esse crime lá em Tumtum, que um cadeirante foi morto com facadas, também teve uma mulher, a situação da mulher, foi instaurado um inquérito policial. Dos dois casos, a gente já tem uma linha bastante efetiva e clara de quem são os autores dos crimes. Foi instaurado um inquérito pelo delegado João Marcelino, que é o delegado responsável por lá, já ouviu as pessoas e está sendo pedido as cautelares de sempre. Os indivíduos se encontram foragidos, supostos autores, e a gente está à procura para realizar o mais rápido possível a prisão desses indivíduos. Então, o inquérito está transcorrendo normalmente, como já disse, já temos elementos bastante robustos sobre a autoria desses fatos criminosos, e agora aí é o tempo natural da investigação para se concluir esses casos. Em relação à morte de um cadeirante, a polícia já tem a motivação? Ah, tem. No momento a gente não pode passar para vocês, porque é nossa linha de investigação, para não prejudicar o trabalho, mas sim, mas houve condutas anteriores, confusões anteriores, que dão um indicativo bastante forte de que tenha sido uma vingança, nesse caso, envolvendo o cadeirante. E está sendo tudo investigado, como já disse, para a polícia civil ter uma linha bastante forte quanto à autoria desses crimes, e agora é aguardar o caminhar natural das investigações.